Os Roséias e Itamar estão lindos, e quando dormem, então, parecem anjinhos. Senta, Leila. Senta e me conta. Como vocês estão? Estão se adaptando à vila? O Uri está bem aflito. Ainda não conseguiu nenhum trabalho e teme que as nossas reservas acabem. Ele pensa em continuar confeccionando joias? Sim. Foi até a Rua do Comércio oferecer os seus serviços, mas não deu certo. Mas por quê? Os comerciantes egípcios sabem que ele trabalhou no palácio e que foi joalheiro do faraó? Acho que sim, mas eles estão acostumados a comprar joias prontas de mercadores estrangeiros que cobram mais barato. Além disso, o Uri não tem matéria-prima e teme investir sem nenhuma garantia de retorno. Mas o Uri é um grande artista, muito talentoso, um dos melhores. Eu tenho certeza que ele logo vai superar essa fase. É, mas me corta o coração vê-lo sofrer. Mas a Léo também anda inconsolável. E, na verdade, eu preciso admitir. Sento saudade das facilidades que tínhamos no palácio. Pense que seu marido foi um homem muito honrado por ter largado tudo para ficar com a família. É verdade. Ele cresceu em meio a tanto luxo. Eu admiro a coragem de Uri. E o Uri tem notícias dele? Certamente ele deve estar com saudade do filho. E do companheiro de trabalho. Tanta angústia, tudo por minha culpa. Não fica assim. Não fica assim. Vem lá. Confia no Senhor. Deus proverá. Tá. Pega uma água para se acalmar. O preço por ajudar meu filho foi muito alto para você. Não, eu não me arrependo de ter ajudado mais vezes. Só... Só não imaginava que minha família ia sofrer por minha causa. Tanta coisa diferente aconteceu na vida esse tempo todo, que às vezes eu tenho a sensação que vivi muitas vidas. Engraçado a senhora falar isso, porque às vezes eu também tenho a impressão que existem várias meriosas. Xalô. Xalô. Muito cansados? Não, mais fome do que cansado. Oi, filha. Eu vou para a mesa. Mas antes, eu quero que vocês escutem uma grande novidade que eu tenho para contar. Qual? O que foi? Eu fui nomeado chefe dos hebreus na obra. É mesmo, pai? E nomeado por quem? Pelo príncipe, Ramsés, que ele assumiu a direção dos trabalhos. Falou que o Moisés é como irmão para ele. Ele deve ter mesmo muito carinho por Moisés. Se isso for verdade, temos que aproveitar. Aproveitar como? Para começar fazendo com que a PUC se dê mal com o Ramsés de alguma maneira. Não, eu não gosto disso. Eu acho justo usar a amizade justa e não usar tudo que pudermos para acabar com a PUC. Ah, não, preste atenção. Eu, como chefe, vou procurar melhorar as condições de trabalho. Mas eu não pretendo jogar ninguém contra ninguém. Nós não vamos fazer isso. Esqueceu que a PUC matou, não? O senhor passou muito tempo ausente. Talvez tenha perdido a noção de... Não fale! Não fale nesse tom com seu pai. Peça desculpas. Vai começar novamente com infantilidade, Arão? Não vou começar nada. Fala fora, toma um pouco de ar. Volta aqui. Volta aqui! O rei condena o desgraçado à morte e o príncipe nomeia o pai dele chefe dos hebreus? Eu não sou bobo, não. Ramsés deve ter ajudado Moisés a fugir. Mas vai se arrepender dessa proteção. Isso é questão de tempo. Gente falsa, traiçoeira. Na verdade, nem gente são, né? Raça miserável. Você não cansa de repetir sempre a mesma coisa, não? Eu já estou cansada de ouvir. Fala o que eu quiser. Quantas vezes eu quiser? Se não quiser ouvir, tapa os ouvidos! Você está falando do meu povo! Se não fosse os hebreus, vocês não tinham o que comer. Cala a boca! O agento não seria metade do que é. Nem mais uma palavra. Você se sabe colocar um tijolo em cima do outro. Não bate nela! Resolveu brigar com seu pai? Eu não briguei. Apenas disse o que penso. Como chefe dos hebreus... Você devia ter a metade do juízo que ele tem. Eu já discuti bastante lá. Por hoje chega. Eu não quero discutir. Mas eu também quero dizer o que eu penso. Judite! O que houve? Não aguento mais. Bater em mulher? É mesmo, louca. Covarde. Fala baixo, Arão. As crianças. Judite. Por que você não se separa dele? Já pensei mil vezes nisso. Mas eu vou pra onde com os meus filhos? Eu tenho medo do que ele possa fazer pra se vingar. Sem ficar aqui o tempo que precisar. Obrigada, Arão. Mas eu me sinto uma condenada tendo que viver com a PUC. Não encontro saída. Ai, desculpem. Desculpem por invadir a casa de vocês dessa maneira. Tô tão envergonhada. Imagina, não tem nada que você desculpar, Judite. Já abusei demais da paciência de vocês. Eu vou voltar pra casa. Seria maldade acordar as crianças agora. Dorme aqui essa noite. Não, obrigada. Pode ser perigoso. É bem capaz dele estar me procurando e... E se eu souber que viemos pra cá? É ele. Desgraçada. Te procurando pela vila inteira. E veio se meter logo aonde? Já pra casa. Ou prefere apanhar aqui mesmo? Sai da frente. Na minha casa mando eu. E aqui homem nenhum vai agredir mulher nenhuma. Amor, é desgraçado. Arão, por favor. Olha bem pra mim. E vê se eu tô com medo. Eu vou buscar ajuda. Judite apareceu lá em casa com as crianças fugindo do marido. Arão e Apuque estão se enfrentando. Eu tô com medo que aconteça alguma desgraça. Pensa três vezes antes de fazer alguma coisa. Você vai pagar pelo que fizer. Esqueceu que a Ramsésis tá nos protegendo? Você é escravo, eu sou feitor. A minha mulher tá aqui, eu tenho todo o direito de... Você invadiu a minha casa pra agredir sua mulher. Eu sou escravo. Mas não sou covarde. Chega de conversa! Calma, calma, calma. Calma, por favor. Por favor. Melhor se acalmarem os dois. Antes que o pior aconteça. E eu falo como... Como chefe dos hebreus. Nomeado pelo príncipe Amsés. Eu sou meu filho. Calma. Nem mais uma palavra. Vamos pra casa. Eu não vou fazer nada. Muito obrigada por tudo. Vamos. Você fez bem de defender a mulher. Eu teria feito o mesmo. Mas não esqueça. O que aconteceu aqui foi uma briga de casal. Não tem nada a ver com a obra. O senhor tem toda a razão. A gente veio falar com o Ramsés. Ele nos deu abertura pra isso. Mas não vamos falar nada com o príncipe Arão. Não é seu pai que tá dizendo isso. É seu chefe. E espero que você tenha juízo suficiente pra obedecer. Elisaba, por favor. Avise Miriam que já está tudo bem.